Estamos aqui na cidade de Messias Targino, cidade do oeste do Rio Grande do Norte, pelo menos a 300 quilômetros da capital do estado. A nossa presença aqui é para registrar um momento muito especial. Serão mais de 100 casais que irão dizer o sim na noite de hoje, em praça pública, em um casamento coletivo. E o interessante também é que a própria prefeita da cidade, Shirley Targino, também vai casar. E o noivo é o ex-deputado federal João Maia, aqui do Rio Grande do Norte, que ao lado da prefeita Shirley, irão dizer o sim nesse casamento coletivo, aqui em Messias Targino, nos conhecer um pouco da cidade. Vamos mostrar tudo aqui com a gente. A expectativa é muito grande e as noivas estão se preparando para o momento do casamento, viu? Está todo mundo no salão, ajeitando o cabelo, ficando mais bonitas. E olha só, há aquelas mulheres que casou uma vez, duas vezes, três vezes. Pois é, é o caso da Maria. Maria, terceiro casamento, Maria? Terceiro casamento. Está se preparando? Estou se preparando, manda ansioso para chegar essa hora. E aí, logo mais à noite, vai dizer o sim ao seu esposo, futuro esposo? Eu sim, se Deus quiser, vou dizer o sim. Mas como foi casar? Como é casar pela terceira vez? É uma experiência, né, de vida, que a gente casa a primeira vez, aí não dá certo. Segunda não deu também certo. Aí a gente vai para o terceiro, até agora está dando certo. E tenho certeza que vai dar certo até o fim da nossa vida. A senhora tem cinquenta e... E seis anos. Cinquenta e seis anos. Cinquenta e seis. Tem filhos? Tenho. O que os filhos acham disso tudo? Estão muito felizes, muito satisfeitos, porque eu vou casar de novo. O que vale a ser feliz? É, o que vale a ser feliz. A nossa reportagem está aqui na cidade de Messias Targinho, região oeste do Rio Grande do Norte. Acompanhando um casamento comunitário, realmente, onde mais de cem casais, daqui a pouco, irão sair de noivados para casados. Mas a gente é grata surpresa de encontrar aqui a Orquestra Sanfônica de Parelhas. E o Manuel Araújo é maestro dessa Orquestra Sanfônica, que daqui a pouquinho você vai conferir aí um pouquinho. E aí, Manuel, a Orquestra Sanfônica de Parelhas, região o Ceridó do Estado, um orgulho para Parelhas, para o Ceridó. Exatamente. A Orquestra Sanfônica tem hoje oito anos, aliás, esse ano completa oito anos, com o intuito de levar a nossa cultura, principalmente a difusão da música nordestina. O que a gente vê que está um pouco esquecida, dizemos assim. E há oito anos atrás nós começamos com esse projeto e que, graças a Deus, vem dando certo, não é isso? Vem resgatando essas crianças aí que têm o sonho de tocar sanfona, que gostam da sanfona. E, como eu falei, nessa difusão do Forró Pé de Serra. E hoje, estamos aqui em Messias Targinho, iremos tocar, temos orgulho e o prazer de tocar a Marcha Nupcial, ok? Tocaremos a Marcha Nupcial para os novos entrarem aqui no casamento. E, em seguida, vamos fazer nossa apresentação. Marcha Nupcial ao som da sanfona. Bem diferente, né, Manuel? Isso, isso é nordeste. Sanfona é isso. Sanfona é alma. Sanfona é nordeste, sanfona é música, sanfona é tudo. Em todo local a sanfona cabe. Eu estou observando ali, a gente vai mostrar já aí, garotinhos, pequenininhos mesmo, hein, garotinhos. Como é que é convencer? Não sei nem convencer, mas como é que é feito o pontapé inicial com essa garotada para que eles possam ter amor aí ao equipamento, ao instrumento, à sanfona? Bem, por incrível que pareça, eles gostam. Só entra lá quem realmente gosta. Porque, assim, eu acredito, eu tenho para mim, que música é um dom. Música é um dom, tanto seja para guitarra, para violão, para sanfona. E, com certeza, esses abençoados apareceram, né, para chegar e fazer aula. E a gente vai vendo quem é que tem o dom, quem é que... Cada um tem sua limitação, não é isso? Mas só que, graças a Deus, eles gostam do instrumento. Eu fico até impressionado, porque tem alguns que vêm me pedir música de Luiz Gonzaga, vêm pedir música de Dominguinhos, e eu fico impressionado com isso, né, um pessoal jovem desse jeito, e com esse gosto musical, que é o forró pé de serra. Vamos conversar com um deles, pode ser, pode chamar para a gente. Já, já, a gente vai conferir, um bate-papo aqui com um deles, um desses garotinhos já inspirados ao som da sanfona. Instantes. Música Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui, a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog, Wendel, como as pessoas devem fazer? Quais os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes, quais os números e que forma deve fazer? Pronto. O Cardoso, hoje temos o call center, né, atendemos aí 24 horas, e os contatos, né, no 3417 3837, ou 0800 21 3417, e o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né, todos os contatos, e tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. RN Projetores, uma empresa especializada em venda, locação e manutenção de projetores e equipamentos de áudio e vídeo. Há 15 anos prestando serviço com excelência. RN Projetores, tem laboratório próprio com técnicos altamente qualificados. Tem também sonorização de ambientes, instalação de home dealer e locação de som. Agilidade, qualidade e compromisso. RN Projetores. Manuel, já estamos, voltamos então, já estamos com o Pedrinho. Pedrinho é mais um grande talento, né, Manuel? Pedrinho, ele é um pequeno, como eu gosto de apresentar ele nas nossas apresentações, ele é um grande, pequeno sanfoneiro. Esse daqui é o cara, Pedrinho, ele é incrível a capacidade que Pedrinho tem com o acordeão, a intimidade que ele tem com o acordeão, que há 8 anos ele, juntamente com o Parcelio, o antigo maestro, né, que o Parcelio vem com esse trabalho maravilhoso, e depois eu dei continuidade, Pedrinho, ele é um dos fundadores da Orquestra Sanfônica. Porém, o que parece, ele começou com 6 anos de idade, e hoje ele está por aí já fazendo os forrozinhos dele, né, é isso, Pedrinho? E tocando muito forró pra gente. Muito bem, Pedrinho, tudo bom com você? Tudo. E aí, como é que foi gostar da sanfona? Foi bom. Como é que foi? Quem te convidou, você ficou assistindo alguém, você se inspirou em quem? Em Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, o rei do baião? Gosta do Luiz Gonzaga? Gosto, gosto. E aí, pretende, quem sabe, enveredar pela música através da sanfona? Sim. Alguém da sua família toca sanfona? Minha família toda. Família toda? É. Quem toca sanfona na sua casa? É, meu irmão, minha irmã, só minha outra irmã, que eu tenho dois irmãs, aí só uma que não toca, eu já é. Minha mãe toca percussão, meu pai também. Tudo músico em casa? É, tudo músico. Você tem quantos anos? Eu tenho 12. 12 anos? É. Gosta do Luiz Gonzaga? Gosto. Vamos tocar um de Luiz? Bora? Bora. Vamos lá, vamos tomar um pouquinho da sanfona aqui, é o som de Luiz Gonzaga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, essa aí é qual essa música? Como é que chama o nome dela? Asa Branca. Asa Branca do Luiz Gonzaga. Olha, eu sou da sanfona, então Pedrinho, boa sorte pra você, tá bom? Daqui a pouco vamos mostrar aí vocês cantando, tocando e a marcha nupcial, será um momento bem bacana, né? É. Primeira vez que vier um casamento assim, tocar sanfona? Não. Já foi outras vezes? Teve lá em Parelhas. Teve também? Teve. Então tá aí, já é vivido aqui o grande Pedrinho. Manuel, obrigado aí. Meu amigo, foi um prazer, doutor. Muito obrigado mesmo, senhor. E é isso. Queria só dizer ao pessoal, queria fazer até propaganda. Nós agora somos uma associação, a Orquestra Sanfônica é uma associação, a Orquestra Sanfônica de Parelhas e que tem aí aproximadamente uns três meses, uns três meses. Então quem quiser ajudar esse trabalho, esse trabalho nosso, quiser virar um sócio, só entrar em contato comigo, entrar em contato comigo no 996597068, é Manuel Araújo, ok? Quem quiser dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que é a Orquestra Sanfônica de Parelhas. Obrigado, Manuel Araújo. Valeu, Pedrinho. Tá aí pra você, TV União, acompanhando aqui, daqui a pouquinho aí, daqui a pouquinho iremos acompanhar pra você aí, esse momento legal que vai ser aí, o momento do casamento, né, ao som da sanfona, a música marcha, né, a marcha nupcial, a marcha nupcial ao som da sanfona, você confere já já, aqui no nosso programa, pela sua TV União. Messias Sargino e aqui a gente se encontra com o governador do estado, Robson Fari, que veio prestigiar esse evento mágico aqui na região oeste. São mais de 100 casais e a prefeita do município também vai dizer o sim. Daqui a pouco, a ex-deputada federal, João Maia. Governador, é um momento mágico, né, pois nesse país em que uma pesquisa mostrou o número de pessoas que estão se divorciando, mais e mais, e pessoas casando, é um momento muito interessante, né? Eu acho que é um momento muito importante da vida do homem e da mulher, essa união familiar, quando se encontram. E eu tô muito feliz por poder estar aqui hoje em Messias Sargino, por várias razões. Primeiro eu estive aqui há algum tempo atrás, onde trouxe pra cá o microcrédito, trouxe o Vila Cidadã, um dia de ações sociais, de trabalho do meu governo em parceria com a prefeita Chile e com esta cidade. Hoje eu tô voltando pra um momento diferente. Casamento coletivo, mais de 100 casais, dentre eles a prefeita Chile e o deputado João Maia, meu amigo, casal amigo meu, porque eu tenho a maior estima e tô muito feliz de poder estar aqui participando e vendo a alegria de outros casais também que estão aqui casando. casamento coletivo, já vi algumas vezes, mas hoje estou aqui vivendo em Messias Sargino e eu acho que é uma noite de descontrair, uma noite pra parabenizar os familiares, parabenizar os amigos de Chile e de João Maia e eu faço parte, ainda bem que faço parte desse universo de amigos que Chile e João Maia têm e vamos aproveitar e parabenizar todos os noivos e todas as noivas e a ideia, essa ideia de que eu achei da simplicidade de João Maia, da prefeita Chile, de casar através do casamento coletivo, poderiam casar muito bem em qualquer lugar, em Natal, aqui mesmo, uma solidariedade única do casal. Tem amigos para isso, mas acharam melhor casar com pessoas do povo, sua terra, do povo. Isso merece o nosso aplauso. Eu quero aplaudir essa iniciativa de Chile e de João. Estamos apresentando o programa Conexão Riene na tela do povo potiguar. A gente volta já com muito mais aqui direto da cidade de Messias Targino, onde um público maravilhoso já aguarda com muita ansiedade aí esse momento do casamento comunitário, mais de 100 casais, o casamento da prefeita da cidade também, Chile e Targino, com o ex-deputado federal João Maia. Você vai conferir muito mais o programa Conexão Riene. Volta já para você aqui com o nosso programa Conexão Riene. Na tela do povo potiguar, você assistindo a gente. Alô, meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União. Estamos de volta aqui com a V2NET. Aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Como as pessoas devem fazer? Qual os números de contato com a empresa V2NET para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes? Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. O Cardoso, hoje temos o call center, né? Atendemos aí 24 horas e os contatos, né? No 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, né? Todos os contatos e, tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. R&N Projetores. Uma empresa especializada em venda, locação e manutenção de projetores e equipamentos de áudio e vídeo. Há 15 anos prestando serviço com excelência. R&N Projetores. Tem laboratório próprio com técnicos altamente qualificados. Tem também sonorização de ambientes, instalação de home dealer e locação de som. Agilidade, qualidade e compromisso. R&N Projetores. R&N Projetores. R&N Projetores. Amém. 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 E eu não poderia deixar de pegar essa oportunidade e botar João Maia para casar também, né? Amém. Aí eu peguei na palavra. João, vamos casar também. Aí ele topou, depois quis correr, voltou de novo e está aqui casado hoje, né? Está aqui oficializando a nossa união. Mas esse momento que Messias Tagino está vivendo, governador, até que foi interessante quando o senhor liberou o Vila Cidadã para a nossa cidade. Em um dos encontros lá em Natal, até na sua residência, eu falei com a secretária Juliane e falei, governador, nós vamos fazer o casamento comunitário. E estamos com dificuldade de documentação. Como é que eu faço para levar o Vila Cidadã para a nossa cidade? E o senhor prontamente só foi falar. Agende com Juliane que ela já leva. Trouxemos o Vila Cidadã para Messias Tagino, que foi um grande evento. Não só para ajudar as pessoas a fazer a documentação, mas para também ter direito ao microcrédito e várias ações que envolvem o Vila Cidadã. Estão esplendidos! Estão conversando! E hoje, você passa... e bem dançar! E hoje, você passa... e bem dançar! E hoje, você passa... Comunidade! Família! Gente, vamos agora. O João Maia preparou e treinou muitos dias para esse momento. Vocês querem uma declaração de João Maia? Tem que ter coragem, viu? Atenção, atenção, Messias Tardino. TV União, ao vivo. João Maia, fica de pé. Com gentileza, Shirley. Olhando um para o outro, quero ver agora. Muito bom discurso no nosso parlamento, mas eu quero ver aqui perante todos vocês. Atenção, aquela declaração que você treinou durante vários dias. Shirley, meu amor, eu quero me casar. Você quer? Para que quero, meu amor. Olha só! Gente, muito obrigado. E o terceiro casamento está sendo realizado em Messias Tardino, no Rio Grande do Norte. Com 109 pessoas. Somos zumbinas! Bom, mas agora, para completar esse momento, vamos ao beijo. Gente, é o seguinte. Preparem as câmeras. Tem gente aqui que faz mais de um mês que não beija. Exatamente. Ao som da sanfona, Manuel. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar com a palavra do presidente do Tribunal de Justiça. Você quer casar também? Atenção, vamos nos aproximar desse grande momento do Guinas. Um beijo somente para selar essa grande união. Vocês querem um beijo em pé ou sentado? Em pé é melhor? Então ótimo, fiquemos de pé. Eu vou contar de um até três. Atenção. Armem as câmeras, os celulares. Budinas. O maior beijo. Pode ser aquele beijo simples, pode ser escandaloso também. Vamos contar de um até três. Um, dois e três! Bom, agora vamos conversar com o casal anfitrião da noite. João Maia com a prefeita de Chile. João, casados oficialmente agora. Que reflexão foi desse momento importante? Nós fizemos a opção pela felicidade. E quisemos dividir isso com todos os amigos, com todos os nossos conterrâneos. E nós estamos muito felizes. E sabemos e queremos deixar essa mensagem. Nós vamos construir uma vida de amor, de solidariedade, de companheirismo. Nós estamos aqui com todos os amigos testemunhando esse momento. E assim foi... Muito de Chile. E foi uma ideia fantástica, unir mais de 100 casais ao mesmo tempo. É porque é uma forma de você partilhar a felicidade. É isso que nós estamos fazendo. Partilhando nossa felicidade e querendo ver se contagia. Felicidade é uma coisa contagiante. É isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado, João. Prefeita Chile Itardino, casada na sua cidade, onde seu avô foi prefeito, sua mãe foi prefeita e a senhora é prefeita. Hoje é um momento inesquecível. É um momento único. É uma oportunidade única. Nós estamos muito felizes de estar tendo essa oportunidade. E estar dividindo com outros casais da nossa cidade. Então, isso é maravilhoso. A sua gestão vai ficar na história. Vai ficar. Eu espero que fique na história. Boa sorte que o programa da TV União desse dia para vocês. Muito obrigada. Obrigada. TV União. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá gente, todos juntos! Aquele oito anos de promessa! Lá detrás daquele mundo, pés de uma cana Vamos começar, vamos falar sem medo Sem medo Aquele oito anos de promessa! Lá detrás daquele mundo, pés de uma cana Vamos começar, vamos falar sem medo Sem medo Sem medo Eu quero te levar, eu quero te levar a dor Eu quero te levar a dor Sem medo Sem medo Sem medo Aquele oito anos de promessa! 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 Oito anos de promessa! Oito anos! Os dois anos! Aquele oito anos! Oito anos! Os dois a lembrar! Os dois a lembrar! Oito anos! Obrigado.